Você aí que está assistindo o programa, você recebeu o seu salário, você deixa ele na conta bancária e vai pagando as coisas no cartão de débito, vai pagando no aplicativo do banco ou você vai lá, pega um saco de dinheiro, porque se pegar 500 mil reais é um saco de dinheiro, não sei. Quanto que é um 500 mil reais, César? Uma mala de crédito. Isso aqui, é um saco de dinheiro. E você vai sair nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte com um saco de dinheiro na mão para pagar as suas contas. Olha, vou pagar meu aluguel, só um instante aqui. Bota na mão no saco do dinheiro para pagar o dinheiro. É isso que os caras fazem, né? A gente tem várias notícias de assessores de Bolsonaro que vão tirar, que era o que o Queiroz fazia, o Queiroz ia com vários cartões de débito e sacava todo o dinheiro das contas dos assessores para fazer a famosa rachadinha. Cache eletrônico, nossa senhora. É coisa do passado, né? Fazer TED, fazer DOC, fazer PIX, pagar no débito. Isso, a moda da família Bolsonaro é usar dinheiro vivo, né, César? Saco de dinheiro. É mais prático. O cheirinho do dinheiro, entendeu? É mais prático andar com uma bacia de dinheiro vivo do que de fato. O Rio de Janeiro, que é tranquilo.